Bom pessoal, sejam bem-vindos ao canal Tampostur. Esse vídeo aqui vai mostrar a cheia, a enchente que aconteceu no rio principal de Itanagra, no estado da Bahia, nesse domingo de maio de 2020. Faz fortes chuvas, devido às fortes chuvas que ocorreram na região, o rio colocou uma grande cheia que, segundo moradores, é a maior dos últimos 11 anos. Segundo eles, eles não viram uma cheia como essa nos últimos 11 anos. Então, confira aí um pouco da extensão dessa cheia, dessa enchente, desse que é o rio principal de Itanagra, estado da Bahia. Valeu pessoal, curta o vídeo. E aí 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 E aí